Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do FicoGames e hoje é o meu segundo vídeo do sonho, isso mesmo, é o segundo vídeo e hoje eu vou trazer a continuação daquele meu primeiro vídeo do sonho, isso mesmo, e é o meu segundo vídeo que nem o Minecraft Iron Man. Então, vamos voltar no mesmo lugar de onde nós estávamos, opa, quero pegar as argolas, ok, e no último vídeo que eu fiz, foi praticamente do sonho, foi a primeira parte, então agora estou fazendo a segunda parte, é isso mesmo, como eu tinha falado, eu ia tipo, então eu estou fazendo umas partes, assim, uma peça minhoca aqui, uma peça minhoca espinhosa, e bem, e bem, deve ir, agora, morre, ai, que bem, né, galera, eu até faço vídeos, assim, que demoram, né, assim, antigamente, então, eu estou fazendo já vídeos rápidos agora, que bem, é o meu segundo vídeo, ai, minha argola, eu não preciso de um golzinho, eu vou morrer, tá pegando fogo, bicho, então, vamos aqui, vamos lá, a teta fácil, bicho, 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 b então não vou nem te falar, porque vai que vocês assistiram, e eu tô fazendo bem no mesmo dia que eu fiz o primeiro vídeo de sonhos, só pra lembrar assim né, porque se não o canal pode ficar morto, assim eu quero ser meu tubo no mesmo sonho mas um youtuber que demora pra fazer seus vídeos é todos os vídeos pra demorar, então então vou embossurar aqui, ah não, não é o que é essa mas só que eu usei um campo de força, eu já tenho um, já estou com um campo de força então como tinha dito, em cada fase do boss que eu chegar, eu vou, quando derrotar o boss, eu termino é, eu termino né, assim ah, o que eu não faço tem que tomar cuidado que vai, que vai se medir então não vai pedir então e o que eu tenho que fazer né é derrotar o robô Kim esse é o bicho do jogo esse é o bicho do jogo vou ter que libertar meus bichinhos o robotinho que quer transformar em robô por acaso esse é o meu último vídeo que eu tinha libertado esses bichinhos e minha culpa deixa eu ver aqui é o vela ok o 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